Ah, vou lavar agora sim, Mari. Esqueceu que a gente tem um abrastempo, meu amor? É que a Mari, quando resolve ler um livro, ai de quem fizer um barulhinho, sabe? Mas ela só esqueceu que a gente tem um abrastempo. É que as lavadoras abrastempo têm um super amortecedor no cesto e a lavagem, ó, é mais silenciosa. A roupa pode ir pra lá e pra cá, que o amortecedor não deixa o cesto ficar batendo contra a lavadora. Fora isso, olha que legal que eu descobri. Tem também um tal de anel hidrocompensador, aqui na borda, ó, ó. Ele funciona como um contrapeso, balanceando o cesto quando as roupas ficam todas só de um lado. Muita roupa do lado de cá, deixa eu até aproveitar pra pôr uma roupinha aqui, olha só. Muita roupa do lado de lá, a Brastemp pensa sozinha e balanceia automaticamente por outro lado. Moderno, né? Parece até tecnologia de carro de Fórmula 1, com uma super suspensão dessas. É por isso que nossa lavadora não trepida, é feita uma batedeira e nem sai andando por aí. Agora eu vou dar uma largada na lavadora. E correr pra ficar com a minha leitora favorita. Hum! O sistema de suspensão e amortecimento das lavadoras Brastemp minimiza os barulhos causados pela rotação do cesto. Já o anel hidrocompensador balanceia o cesto, trazendo estabilidade e durabilidade à máquina, além de muito mais eficiência na lavagem e na centrifugação. Música 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 Música